Então se a vice-perginta, senhor Presidente, se a vice-presidenta, se a vice-presidenta, eu não tenho que aguentar, não tenho relação a isso, vocês estão vendo o julgando? Por isso, eles estão julgando, um chave de avaliação de melhorar essa ação da indicação de eficácia do artigo, eu vou declarar o declaratório 29, meu papo, o pedido aqui, que nos pedem na declaratória 29, que o Supremo declare que a constitucionalidade da aplicação da lei há atos e fatos jurídicos que têm ocorrido antes do advento, que é julho de 2010, do referente plano. Ou seja, aqueles que declararam, diriam, ter tido uma prevenção, não está vindo a bala dessa lei. E aí, ficaram lembrando todos, se é que aqueles que realmente estão para a prática de atos que são anormais, possam se sentir no dedos. Sr. Presidente, a minha interação é assim, Jair. O meu nome é para elogiar a síntese do memorial que nos apresentou a AGU pela sua Secretaria-Geral do Contencioso, documento que veio ensinado pela Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça. Diz-se seu silêncio sobre esse tópico da causa. A lei da ficha dupla deve ser aplicada, mesmo em relação aos fatores de inelogibilidades ocorridos anteriormente à sua vigência. E, prossegue, a lei estabelece restrições ao direito de se candidatar. Um ato de candidatura não perfeitibilizado, antes do advento deste depoimento, está integralmente submetido ao direito novo, não sendo invocável o princípio da retroatividade. A retroatividade existiria somente se fosse capaz de constituir candidaturas já aperfeiçoadas. Repito, a retroatividade existiria... Mas eu não posso estar no exército de unidade. Não, não é isso. Já entendo que esse é um estudo diferente. Por quê? Desde o seu... Mas eu queria apoiar a sua interação. A retroatividade existiria somente se fosse capaz de desconstituir candidaturas já aperfeiçoadas sob a ordem do direito interior. Os fatos geradores de inelogibilidade ocorridos anteriormente à lei não podem ser alçados a promissão de atos jurídicos dignos de tutela pelo princípio da segurança jurídica. A retroatividade das leis, aí vem, essa parte que me parece muito importante, a retroatividade das leis se presta a tutelar situações de juridicidade. As hipóteses de inelogibilidade ostentam, as hipóteses de que trata a lei, ostentam feição de desconformidade com o direito e, portanto, não merece a proteção da retroatividade. Agora, eu peço, Sr. Presidente, o seguinte, a Constituição, pelo parágrafo 1º do artigo 14, que autorizou a lei complementar, a criava, a estabelecer requisitos de constituição do direito de se candidatar. Requisitos de constituição do direito de se candidatar. Não diz, não restrições ao exercício do direito. Não, são requisitos que, se não preenchidos, afastam o próprio direito à candidatura. Não é sequer o direito de se candidatar. Me parece que a Constituição autorizou a lei que estabelecesse tais pré-requisitos. Requisitos da própria, do próprio direito à candidatura. Me parece que foi isso. o que porquê temos de um Congresso ter demorado seis anos para lutar essa noite, gente? O que porquê temos agora para lutar essa noite? Quer dizer, o que dizer é como se ele tivesse editado a lei e o que era a lei que saia, o que era a Constituição, a lei que saia número 4. Sr. Presidente, eu apenas gostaria de destacar o seguinte, e o raciocínio da Camargo Avela, nesse particular, é simples, nós decidimos a custódia de 6.3.703, que a lei de 2010 não poderia ser aplicada no mesmo ano em que foram realizadas as eleições. Por isso, principalmente, restam inaplicáveis as eleições de 2010 e anteriores, e por consiguiente, os mandatos em curso, como já é conhecido pelos acordes. Mas então, esses mandatos que estão sendo exercidos agora, não podem ser desconstitulados, mas isso não pode ser necessário. Mas, eu gostaria de deixar de saber, pode ser abrigada, mas aqui, no rural, eles não podem ser necessários porque os acordos estão contratados. O que é 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 isso? O que é que é que é isso? Eu acho que é um assunto, eu acho, é um assunto importante do... O senhor queria aproveitar o debate, se o ministro Marco Aurélio me permite, porque esse tema é ozinho a pós-meutela, o ministro jurídico, o marido jurídico, o ministro jurídico, o ministro jurídico, o ministro jurídico, que naquele momento eu não tive de entender a possibilidade da recreatividade. E, porque minha posição nesse sentido, embora tenha aceitado que eu repetiria muito sobre os argumentos. Eu repeti muito. Gostaria de trazer, aproveitando o debate no Instagram, mas as regras, vocês vão adicionar o que eu faço com o meu voto mesmo agora. Em relação a Bufo, 20 anos, nós chegamos para o segundo. Jogo procedente na declaratória número 30, para assentar a constitucionalidade dos processos total, na década. Mas, na 29, como era esse pedido que a Bufo é extravada, para se declarar que a lei de 2010 aprovou fatos até 2013 e 2000, para a regulação do voto, para declarar a direção de ação de ação constitucional. Então, mas que você vai dar a palavra? Você vai dar a palavra no sexto a fim? Em primeiro lugar, eu gostaria de, mais uma vez, destacar a perência do ministro Macarelli, porque o cerne do meu funcionamento, de manter a posição do meu voto anterior sobre a possibilidade de recreatividade da lei, é a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. E o Estatuto das Ineligibilidades é um regime jurídico. Vossa Excelência, sempre na questão administrativa, defendeu, mas a regras do governo não vossa sentença. Exato, ela virou a proveram muito com o seu problema ou com o facíntimo, o estado que me aponta. Mas gostaria de trazer aqui a questão maior no segundo sentido para a exploração do funcionamento. A incidência da lei de Ineligibilidades, a casa pretéptica não diz respeito a mover a recreatividade da lei de Ineligibilidade, ou das novas causas de Ineligibilidade, Ineligibilidade, mas sim a respeito da sua aplicação a processos vindouros. E como não é todo o tempo que deporou nas regras aplicáveis as condições de Ineligibilidade? 1. A data da taxa do Apofato. 2. A data do encerramento do processo judicial e administrativo. 3. Por um arco de registro da candidatura. 3. Respeitado o artigo 16 da Constituição Federal, que foi o que aceitou, no caso, a nossa decisão em 2011, início de 2011, está garantindo a estabilidade daquele regime jurídico para as próximas eleições. 3. A agência me traz a lembrança, um diálogo, que é uma potência. 4. Quando nós julgamos o primeiro caso a avançar, a renúncia. 4. Um colega que, na seara administrativa, tinha concluído pela aplicação imediata da lei ainda, comecei a colocar a problemática do advogado, que é consultado pelo detetor do mandato, quanto às consequências do ato. E aí ele disse, pois é, o advogado não adora, não adora, você deve perder o mandato, vai ter algumas problemáticas de corrigir esse mandato. E aí ele pediu uma parte, e aí ele apontou a escola, que por sinal é o ingresso da advocacia, que é, no caso, a verdade voltou para a aplicação, para o governo da futura. Mas, só para... Mas, só para resolver o governo, eu encaminhei vocês, vocês estão movendo, não só para levar a mesa. Vocês estão ligando, por a sua interpretação, que a lei está dando eficácia ao fato de já passou, antes do ano do sobjetivo? Eu explico que isso não é uma questão de recreatividade, em verdade. Olha, se eu não entendi, se eu não está dando algum efeito, no fato de que foi, no fato de que foi, se eu não entendi, 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 se eu não entendi. É isso que eu vou explicar no meu lado, porque eu vou passar a leitura. Digo que, era assim, de um direito nacional, que não há direito adquirido a regime jurídico de elegibilidade. Isso já foi definido. Não há direito jurídico a regime de elegibilidade. Que se afere no ato do registro da candidatura sob o impleto da condição regra o SIC-Estândicos, e portanto, segundo as leis vigentes nesse momento, não se impede, portanto, que sempre em prazo de vendação à candidatura ou à aplicação da nova legislação, a fatura de legislação reta por muitos anteriormente da sua vigência. E vou dar exemplos, presidente. Vou dar exemplos. Depois, abrimos o debate com muito prazer. Então, esses requisitos devem ser afogados em um momento único, como garantia de isomobia entre todos os postulantes da candidatura. Nesse momento, é e deve ser o do ato do registro da candidatura. Esse deve ser um marco temporal único, porque somente assim se coloca em tapa mais de umaidade todos os postulantes da candidatura. No nosso sentido, aplicar o princípio da irreportividade e as hipóteses de uma legibilidade instaurariam uma insomorência jurídica nas eleições vindouras, pois teríamos um bom regime de ineligibilidade, incompatível com a necessária estabilidade das leis que regem o processo leitoral. Não aplicar a lei que comentar 155 a todos os pedidos de emergência e de candidatura por todos, teriam o efeito de fazer permanecer na legislação anterior. E suas hipóteses implicaram de ineligibilidade em situação de outra atividade e aqui no meu voto por escrito, que eu não vou ler os conceitos técnicos a respeito do direito intertemporal, pois ainda que revogados, permaneceriam aplicados aos atos, fatos e processos que foram realizados, praticados ou finalizados anteriormente em emergência da lei. Essa situação teriam o efeito de fazer decidir sobre o mesmo processo eleitoral, sobre as mesmas eleições, um duplo regime de ineligibilidade, de forma que, no mesmo tempo, teremos candidatos submetidos à lei complementar 135 de 2002 e outros à legislação anterior. E essa situação também ser portanto indefinida, pois embora o ato ou fato possa ter sido praticado no momento anterior, a vigência da 135, o trânsito julgado da condenação ou mesmo a condenação não enconejada como afirma a legislação que está sendo placitada pela maioria que se fala contra a minha posição nesta parte, poderão ocorrer somente daqui a 5, 10, 7, se lá quantos anos. Sem falar que nesse espaço de tempo poderemos ter a adição de novas leis e a criação de boas hipóteses de ineligibilidade, mas em vez de dois já teremos três, quatro regimes simultâneos de ineligibilidade. Por outro lado, se o que valesse fosse a lei vigente no momento da condenação definitiva, poderíamos ter dois candidatos que praticaram o mesmo ato, na mesma data, mas com o processo judicial administrativo de um deles que teve comitação mais séria do que até o fim do censo da legislação na varela, será ele o beneficiário em detrimento de outro? Para melhor de pensamento, se com exemplo ainda mais radical, uma norma constitucional em tese, uma teoria alterária, o parágrafo 7º do artigo 14, para tornar ineligível o tio, o parente consumido de terceiro grau, então só seria ineligível o tio que nascesse e crescesse, a relação de parentesco que se formasse após o nascimento do sobrinho. Se uma norma passa a exigir novas condições para que a lei seja candidata, essa inovação não deve ser repalcada como fato pretérito, somente deve valer para o processo de alterações futuros. Em verdade, a criação de novo critério será selecionador de condições subjetivas de elegibilidade que necessariamente supera para o futuro. Busca esses requisitos no passado. O que implica aqui não é a sentença, o que implica é a ilicitude do ato. A justiça reconheceu que houve abuso de poder econômico, reconheceu que o que implica a fim de condições de elegibilidade é que todo aquele que foi ordenado por abuso econômico estará emergindo por oito anos. A interação era presa e a razoabilidade. O debate de ontem foi bastante produtivo e o ministro Celso destacou a possibilidade de reiteradamente as maiorias vêm excluindo aqueles que estejam condenados por a reedição de aumentos dessa planilidade. Os abusos para a terapologia sempre haverá os oficiados. Se nós foremos alguém assumisse um mandato e mesmo condenado pudesse vir a ser candidato após o mandato de 4 anos. E por que o prazo de 8 anos? Retirada de nada pelo legislador? Não, aqui nos cumprimentos é o legislador. Porque existe no país o mandato o maior mandato do país é o senador da república. Por isso o prazo é de 8 anos. Então se o senador o eleito não fez abusando do poder político e abusando do poder econômico o caso do 8 anos é para quê? É para do ponto de vista da razoabilidade e pegando o caso do mandato máximo que existe na Constituição Brasileira de 8 anos e que sai que será ele elegido pelo período de 8 anos. Então do ponto de vista da razoabilidade eu não vejo aqui o aposso de abuso do 8 anos neste caso concreto em breve o presidente eu destaco que os argumentos dazeres pelo ministro Marco Aurélio no dia de hoje os argumentos da segurança jurídica os argumentos da resposta do ministro Sérgio López durante os debates no nome do meu voto o ministro Gilmar realmente fazem com que ele deixe aberto a possibilidade de reter-se de haver uma lei que cada um caso casuístico abusivo aí sim nós nós aqui dos anos esse aumento do prazo mas aqui no momento tem um fundamento um fundamento constitucional que é o mandato do senador da república eu não estou a cabeça mas há outras coincidências interessantes que eu até assinar o meu voto mas na mesma direção por exemplo esse é o caso em que o cheiro do meu Deus é o caso que ele termina no carro do meu voto mais perto e o carro é que se o que ele está no seu grupo o carro de uma limitação para que esse sofrendo o projeto do dos seis do Tieto portanto o carro que se estuderá melhoramente no nosso assinador eu não sei o que é que o coração é o que é o que é do Pé que é o que é o que é originário Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. Eu quero um outro problema do meu trabalho que eu não tenho para a procedência, publicamente, apenas no caso da LIMP, em que eu não tenho necessidade de aprovação por voto dada pelos estudos. Mas eu estou reajustando para dar a procedência sem qualquer exercício. Eu não sei o que é isso, mas eu não estou disp video the rest of этого professor total. Essa coisa foi notável, não é nada, não é nada, não é nada. Mas eu acho que eu não estou�� C positivando para dar ao suitor às próprios Pílulas, subindo umacorrubulação, todas essas considerações e diversas silências, como sermido muitas respeitados, muito inteligentes, mais isolado ao se considerarem de fato a um delivやって. que não é uma responsabilidade ética que é o pressuposto da culpabilidade jurídica. Nós não daremos uma expressão não jurídica para definirmos não deveria ter só se a pessoa fosse paranormal para não ter uma equilibrada de tal fato para, dali a alguns anos, não sofrer a restrição. Não deveria ter uma jurídica. Isso significa o seguinte que, segundo essa interpretação, o dever do respeito não importa o ponto de vista da responsabilidade ética no certo de imputabilidade jurídica. Isto é, não importa se o cidadão teve ou não teve a alternativa de evitar o ato que vai acreditar no futuro uma restrição evidente de todo mundo do mundo, é uma restrição. Então, consultância, ter ou até? Tem uma restrição, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu tenho a chance de ver. O que é essa interpretação que está construindo? O que é isso que eu? Eu tenho a chance de O que é o que é a questão do mundo? Não é que o assunto é o que é que a gente testa para a gente que está a 어쨌든. A questão da imunidade deisson... Nós já fizemos a questão da imunidade de uma questão da imunidade de alguém. Então, podemos ér-se a questão da imunidade da imunidade. Nós temos aqui no mundo uma eficácia negativa, Porque ela é restritiva do direito subjetivo público, baseado no passado. Acontece no passado, o revojante não tinha possibilidade, a possibilidade, e só que ela é, só que ela é de emergir o comportamento. Porque se o revojante, se o revojante, se o revojante, de conta de vista natural, se ele entrou nessa capacidade, ele não tinha que ser feia a restrição do revojante. Pôs uma pergunta, presidente, uma pergunta. Suponhamos, na vigência da lei do metade 64, na redação original, que o juiz sentencie o abuso do poder econômico e na sentença estabeleça que a inelidibilidade é por um ano. E transite em julgamento. Não, 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 não. Não, 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 não da Constituição, qual a peculiaridade dessa lança não está usando, vamos mandar usar raciocínio lógico penal. A sua existência da Constituição Federal, a uso de um ponto que não se pode alegar em uma raça da lei, mas você percebe que ahi foi fez... O que você consegue? A CIDADE NOVA 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 de concretização da ética republicana, por cuja integridade todos, sem qualquer exceção, todos devemos velar. Doutor Elado, senhor presidente, faço considerações a respeito da gestão republicana do poder e sobre a preservação dos postulados éticos jurídicos, da probidade, da moralidade e do papel de extraordinária importância que desempenha em nosso país a justiça eleitoral. E aqui, então, eu me estendo a esse respeito, senhor presidente. Salientei já ontem, senhor presidente, que a iniciativa popular, que representa um novo instrumento de exercício democrático definido pela Constituição de 1988, a iniciativa popular não pode legitimar nem justificar a formulação de leis que transgridam a Constituição e que possam implicar, a partir de sua incidência, supressão ou limitação de direitos fundamentais. Uma vez que estes, os direitos fundamentais, compõem um núcleo essencial de valores absolutamente insuscitível, este núcleo, núcleo duro de valores, é um núcleo insuscitível de reforma, até mesmo por efeito de deliberação do Congresso Nacional, colhendo no desempenho do seu poder reformador. E como aqui já foi ressaltado, a partir de um doutíssimo voto que a eminente ministra Carla Indústria proferiu no julgamento da DTF 144, de que foi relator, com ofensa a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República, não se constrói uma sociedade fundada em bases democráticas, nem se edifica o Estado Democrático de Direito. Sr. Presidente, assentadas essas premissas que põem, não só na minha visão, mas na visão de todos e de cada um dos juízes que compõem essa Suprema Corte, mas premissas que põem em especial destaque a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato representativo, qualificados como vetores que é destinados a assegurar a normalidade e a garantir a legitimidade das eleições, quero então examinar a controvérsia suscitada nesta série de controle abstrato. Apenas para o efeito de registro, observo que a probidade, a exigência de probidade administrativa e a consideração de aspectos concernentes à área denominada Vita Anteacta, portanto da Vida Pregessa, foram, na verdade, fatores já considerados, e de modo expresso, mesmo sob a égide da Constituição de 1946, de 1946, considerado o que dispunha uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número, um segundo só, eu já tenho aqui, a emenda constitucional 14 de 65, cujo artigo 2º destacava especialmente para o efeito de inelegibilidade, destacava esses fatores. Isso foi reafirmado na Carta de 67 e, posteriormente, estabelecido outra vez pela própria Carta de 1969, no seu artigo 151, inciso 2º. Sr. Presidente, não obstante tenha por válidos, muitos, eu diria quase todos, os preceitos e dispositivos constantes da Lei Complementar 135 de 2010, que introduziu significativas modificações no texto normativo da Lei Complementar 64 de 1990, eu considero, no entanto, como incompatíveis com a Constituição da República algumas das regras que esse novo diploma legislativo introduziu em nosso sistema normativo, Sr. Presidente. Eu, modificando a ordem do meu voto, eu queria dizer mais nada, enfim, e sempre respeitando a posição dos eminentes juízes, que pensam em sentido contrário, que é a inelegibilidade ressalvada, as hipóteses de inelegibilidade inata, mas a partir da própria distinção feita pela doutrina entre inelegibilidade inata e inelegibilidade cominada, a inelegibilidade inata resultando diretamente da existência de certas situações, algumas de uma coisa funcional, magistrados, por exemplo, não podem, simplesmente, no desempenho da sua atividade, não podem exercer qualquer função eleitiva, ou as relações de parentesco, ou relações conjugais, ou aquelas decorrentes de uniões estáveis, ou até mesmo, como já decidiu o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, relações decorrentes de uniões civis ou afetivas. Lembro-me de um caso que foi relator e o ministro Gilmar Mendes no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Mas, enfim, são hipóteses de inelegibilidade inata, que se distinguem claramente das hipóteses de inelegibilidade cominada, porque aqui, sim, a inelegibilidade, ela se qualifica que é um instituto de direito material, ela tem a natureza jurídica de sanção, mesmo porque a própria Lei Complementar 64 de 90, e neste ponto não modificada pela Lei Complementar 135 de 2010, refere-se explicitamente, aspas, à sanção de inelegibilidade, fecha aspas. E menciono aqui, Sr. Presidente, a posição de eminentes eleitoralistas, eminentes autores de direito eleitoral, todos destacando esse aspecto de que a inelegibilidade cominada, ela configura, não é considerado regime jurídico que a disciplina, uma típica sanção de direito eleitoral, que é uma sanção cuja incidência restringe, de maneira muito clara, a capacidade eleitoral passiva de qualquer cidadão, na medida em que o priva, não importando-se temporariamente, do exercício de um direito fundamental, que é o direito de participação política. E, precisamente, Sr. Presidente, considerado esse aspecto gravoso, que incide diretamente sobre a capacidade eleitoral passiva do cidadão, olha dizer, que afeta a dimensão passiva da cidadania, é que eu tenho para mim, especialmente considerada a pretensão deduzida na ADC 29, que não é possível aplicar-se retroativamente às situações pretéricas, já consumadas no passado, não se pode aplicar retroativamente essas novas hipóteses de inelegibilidade ou esses novos prazos agora dilatados de três para oito anos. Sr. Presidente, já se disse nesta Corte que o Congresso Nacional, em matéria de sua competência, pode muito, e não há dúvida quanto é isso, mas ele não pode tudo. Pois, acima do poder que se reconhece ao Legislativo, situa-se a autoridade incontrastável da Constituição da República, cujo artigo 60, parágrafo 4º, estabelece incontornáveis limitações materiais explícitas, para não falar naquelas que também resultam por implicitude do texto constitucional, mas limitações que restringem o poder reformador, daquele órgão da soberania nacional, que é o Congresso Nacional, a significar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não podem transgredir, seja mediante leis de iniciativa popular, como na espécie, que é, por intermédio de emendas à Constituição, o núcleo da Constituição, aquele núcleo de valores que confere identidade à lei fundamental da República, aquele núcleo de valores cuja eventual transgressão pode resultar em virtual aniquilação da própria identidade constitucional. Isso significa, senhor presidente, consideradas essas situações, que o Congresso Nacional não pode, ainda que nada tenha dito de modo explícito, não pode eleger fatos, situações que se registraram no passado e que se regeram pelo ordenamento jurídico ou intervigente e se regeram de maneira plenamente válida, lícita, não pode, escolhendo, fazendo esta eleição de situações pretéritas no presente para, a partir dessa seleção, dessa verdadeira seleção, atribuir perfeitos limitativos de direitos, especialmente nessa área de direito fundamental de participação. O texto que saiu da Câmara continha os verbos no pretérito perfeito, pretérito, perfeito do subjuntivo. Mas o texto que foi realmente sancionado, não é? E foi aprovado pelo Senado, os verbos têm o futuro do subjuntivo. Na Câmara, por exemplo, nós teríamos, são elegíveis os que tenham sido condenados anteriormente. O que saiu e foi sancionado? São elegíveis os que foram condenados. Exatamente. Em vez da vacilência, se... Esse tempo verbal foi explicado devidamente... Lá no próprio... O senador da Mostra de Torres explicou a razão de ser da mudança do tempo do verbo. Mas a mim me parece que, embora possa ser um argumento, não é? No sentido, inclusive... Existe o problema de ser jurídico. E que diz respeito a segurança jurídica. Mas o fato é que o Congresso Nacional atribuiu um efeito jurídico póstumo. Um efeito jurídico póstumo que afeta a integridade de situações já definitivamente consolidadas no passado. Situações que se aperfeiçoaram com a estrita observância do ordenamento positivo e intervigente. E esse entendimento que passa a admitir a aplicação retroativa de novas causas de inelegibilidade, vale dizer, de novas causas até então sequer previstas na legislação, que restringem de maneira grave o exercício de um direito fundamental, esse entendimento culmina por validar uma exegese que vai tornar possível ao Estado desrespeitar, e aqui eu uso uma expressão do saudoso professor Vicente Rau, em sua notável obra, O Direito e a Vida dos Direitos, mas é uma exegese que vai legitimar o desrespeito aqui à inviolabilidade do passado, atribuindo a um ato já exaurido em todas as suas potencialidades jurídicas, e por isso mesmo, subsumível a não ser mesmo de ato jurídico perfeito, há uma nova e gravosa consequência no plano jurídico eleitoral. Na realidade, o reconhecimento da possibilidade do legislador imputar as situações pretéritas já consumadas e aperfeiçoadas no passado, segundo o ordenamento positivo e convigente, a irraduação de um novo e superveniente efeito claramente restritivo do direito fundamental de participação política importa, no juízo com toda a venda, importa em ofensa a cláusula inscrita no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que assegura a incolumidade do ato jurídico perfeito e que obsta, por isso mesmo, qualquer conduta estatal que provoque, mediante restrição normativa superveniente, que provoque a desconstrução ou a modificação de situações jurídicas lícitas e também já definitivamente consolidadas, ainda mais quando se lhes agregam consequências sequer autorizadas pela legislação em tão em vigor e sob cujo domínio normativo aqueles atos se processaram e se realizaram. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal tem censurado a validade jurídica de atos estatais que desconsiderem tais limitações e que veiculem prescrições ou até mesmo decisões condemunadas do Poder Judiciário que ofendam ou os padrões de razoabilidade ou que transvidam o dogma da incolumidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas. É contemparamente, Sr. Presidente, que as novas hipóteses e os novos prazos, agora mais dilatados de inelegibilidade, tais como definidos pela lei complementar em questão, a lei complementar 135 de 2010, não podem ser aplicados as situações pretéritas anteriores à edição da lei 135, superno de transição. É só esse postulado fundamental que se mostra impregnado de uma clara vocação protetiva e que o objetivo é resguardar precisamente não só a intangibilidade, a incolumidade de situações já consolidadas em caráter definitivo no passado, mas cuida-se de cláusula protetiva que tem profinalidade impedir formulações casuísticas ad personam ou ad hoc, de leis considerados patos pretéritos já conhecidos do próprio legislador. O legislador passa a falar o que ele quiser. Exatamente. Em uma extensão, eu vou ter que respeitar os fundamentos de vossa excelência, eu apenas gostaria de destacar que, sob a ótica que nós enfrentamos, em tal caso de uma dicotorização muito interessante do Pedro Jacantino, eu defino que a retroatividade inautêntica ou retrospectiva ocorre quando a norma jurídica atribuiu efeitos futuros das situações com relações jurídicas já existentes. E aí eu me lembro que na ABI 3.105, 3.128, a Relatoria Tatuada do Ministério da Penoso, o Supremo aplicou as modificações dos estatutos funcionais ou de áreas de previdências dos servidores públicos perpeticamente. Só que esse fato não é desconhecido da corte, essa retrospectividade. Não se falou em direito adquirido, o cidadão teria o que? Direito adquirido de ter cometido um início e ainda assim não concorrer. E a expectativa, então se ele não tem direito adquirido, ele teria o que? Expectativa legítima? Essa expectativa é razoável. Está invulnerado aos efeitos da lei nova. Não é outra coisa. Não é outra coisa, é isso que está aqui. Sim, sim. Não é outra coisa. A imunidade jurídica, 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 se fosse o caso do seu suplente, eram as duas únicas consequências jurídicas que renunciavam a um ato plenamente ilícito. A renúncia, a abdicação. Agora, se o Congresso Nacional estabeleceu, quer dizer, o Poder Constituinte estabeleceu na Constituição, no artigo 54, se não me engano, deixa eu ver, 54, 55. O parágrafo 4 é uma rea muito clara. Precisamente, por quê? Porque a lei complementar 64 de 90 definia como causa de inelegibilidade a perda do mandato eletivo por transgressão àquelas incompatibilidades dos artigos 54 e 55 da Constituição. Muito bem. Muitos parlamentares passaram a fazer o quê? Passaram a renunciar quando instaurado o processo de cassação de mandato. Pois bem, o parágrafo 4 do artigo 55 é muito claro, é dizer que a renúncia do parlamentar submetido a processo não é submetido a uma mera representação, mas a processo que o vice ou possa levar à perda do mandato nos termos desse artigo, que cuida das três versões a certos deveres e a determinadas incompatibilidades, terá seus efeitos suspensos após as deniborações finais em que traça o parágrafo 2º e 3º. Ou seja, cuidaram-se de impor uma condição suspensiva, uma condição suspensiva que sustava a eficácia, a imediata eficácia extintiva do mandato, e aguardando-se a conclusão daquele processo já instaurado de cassação do mandato. cassado o mandato, tomava-se hipsofático ineligível, porque essa era uma causa de ineligibilidade já existente. Agora, a renúncia em si não pode ser qualificada nem então, especialmente então, antes da edição da lei complementar 135, como um ato ilícito. Ao contrário, pois não, claro. Então, com todo o respeito, a renúncia tinha dois efeitos jurídicos que a lei, agora, complementar 135, preservou-se e percebe, sim. Quais foram os efeitos? Um renunciante, naturalmente por ato unilateral, ele queria se desinvestir do cargo em definitivo. Conseguiu. E ele queria trancar o processo político disciplinar. Conseguiu. Os efeitos típicos, próprios, específicos da renúncia, são esses dois. Agora, a renúncia não pode significar uma blindagem para o futuro. A lei fica proibida de as elas, se é a renúncia, se é a renúncia, se é a renúncia, se é a renúncia, se é a renúncia para o futuro, não relativamente. Ele que renuncia, e eu não vou mencionar situações concretas, mas eu tenho que, por exemplo, um caso que nós julgamos, é claro, sobre a perspectiva do artigo 16, mas de um determinado congressista que renunciou em 2000, dez anos antes da edição de uma lei, que agregou as duas únicas consequências jurídicas então existentes, extensão levantada do renunciante e convocação do suporte, um terceiro efeito mais gravoso e restritivo de nível de edição de uma lei, dez anos após, mas com a lei, isso é o tempo de um prazo. Por quê? Porque se a renúncia tivesse oponido um segundo, antes, dado o início da eficácia dessa nova lei restritiva, também deveria imaplicar essa nova causa às situações pretéricas, situações de ser realizado e que se conformaram ao ordenamento judídico inteligente. Por excelência aqui, nós podemos até conciliar nossos pontos de vista. A Constituição falou de vida pregressa, com todas as levas. Vida pregressa, voltamos a dizer, é uma vida futura, é vida passada. O pressuposto, lógico, a premissa da Constituição ao se referir à vida pregressa, é possível esse pressuposto. É de se presumir que, pela sua vida pretérita, alguém continue na sua vida futura. Então, se a vida pretérita é timbrada, é marcada, por esse, volto a dizer, namoro aberto com o delito, é de se presumir que, no exercício do cargo, até com mais razão, porque é cobertado pela imunidade e pela inviolabilidade, um candidato já eleito, prossiga a namorar abertamente a delitividade.